E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vim trazer pra vocês Top 3 Addams aqui no Minecraft Pocket Edition. Muito da hora mesmo, cara. E vocês curtem, curtam, é, curtem muito quando eu trago aqui Top 3 Addams aqui, né, cara. Os vídeos pegam muitas visualizações. Eu já trouxe duas vezes aqui esse tipo de vídeo, né, no caso Top 3 Addams, né. E Addams bem diferenciados. E, mano, sério, essa atualização tá sendo muito Addams, bem da hora. Então eu separei 3 Addams que eu gostei pra caramba mesmo, beleza? Então se você quiser mais vídeos assim, desse tipo assim, sabe, que cada vídeo eu vou tá modificando os Addams. Vou tá modificando não, que não sei o que faço. Vou tá, tipo, trazendo os melhores Addams aqui pra vocês, beleza? Então, cara, de começo, mano, vamos tentar pegar 500 likes, cara. Eu falei no último vídeo do Top 3 Addams que a gente tentaria pegar 500 likes e a gente conseguiu. Então vamos tentar pegar 600 likes nesse vídeo aqui, beleza? Eu conto com vocês, hein, galera. Beleza, galera, vamos lá pro primeiro Addams, que é o do Körper gigante, cara. Sim, ele é um Körper gigante, olha só como vocês tão vendo aqui, ó. E ele é um Körper meio que robótico, tá ligado? Não, não é gigante, é robótico, isso mesmo. E o que que acontece nele, cara? Eu não vou tá no Survivor aqui, porque senão eu sei que eu vou morrer. Então eu vou acender ele aqui com o isqueiro e olha só o que vai acontecer, galera. A explosão dele é, tipo, super mega hiper, muito maior, cara. E além de ela ter uma explosão, ela começa a pegar fogo em alguns lugares também, cara. Imagine você no modo sobrevivência, cara. Meu Deus do céu, não tem armadura que aguente isso aqui, cara. Na moral mesmo, é muito forte essa explosão, cara. Caras, o próximo Addams, cara, é o Addams aqui dos Korpers Aquáticos, cara. Isso mesmo, os Korpers Aquáticos, né. No caso, você pode vir aqui no Criativo e aqui vocês vão ver depois que vocês instalarem tudo certo. Vocês vão reparar que adicionou aqui, ó, um Invocar Guardião aqui. E esse outro Invocar Guardião aqui também, né. Que no caso vai ter dois, né. Que tem o Gigante e também tem o Pequeno, né. Que é esse aqui pequeno aqui que eu vou mostrar. Aí, ó, esse aí, ó. Tá ligado? Muito da hora mesmo. E o que que acontece com ele, cara? Você não só pode pegar no Criativo também, como você pode estar indo em algum mar, assim. Algo do tipo. E vocês podem estar encontrando ele, assim, em templos também, tá ligado? Basta você estar aí com esse hado instalado. Olha só, galera. Ele é muito forte mesmo. Eu vou passar por um modo sobrevivência. Ah, não. Eu acho que eu não vou passar por um modo sobrevivência, não. Porque eu não quero morrer agora. Mas ele solta umas bolas de fogo, cara. Sim, ele solta umas bolas de fogo bem marotas. Igual essa que vocês estão vendo aí na tela agora, tá ligado? Ele solta essas bolas de fogo, então é bem da hora mesmo, mano. Galera, o próximo hado é um mod, né? Que foi adicionado no Minecraft de PC, né? Eu acho que foi adicionado... Não, Minecraft... Não sei se foi o mod que foi adicionado. Mas foi adicionado no Minecraft de PC. Esses coelhos assassinos, assim, ó, cara. Esses coelhozinhos aí, ó. Que tem, tipo, com esse olho vermelho aí, tá ligado? E esses coelhos são muito, muito fortes, cara. Olha só. Eu vou colocar aqui no modo sobrevivência. Mas antes de tudo, eu vou pegar aqui algumas... Algum... Uma maçã douradazinha, tá ligado? Eu vou me equipar um pouco aqui e eu já vou. Beleza, galera. Então, esse próximo coelho, olha só como tá, velho. Ele é muito poderoso. E agora... Olha só, cara. Não tem como, velho. Porque ele é muito forte, tá ligado? Aí, ó. Eu vou ter que colocar no modo de... Vou colocar aqui no modo criativo mesmo. Porque senão não vai dar pra mostrar pra vocês. E vocês viram, galera, que quando eu passei aqui pro modo sobrevivência... Aquele corpo iraquático, ele meio que me deu uma poção, né? Ele me deu um golpe máximo. Onde esse golpe máximo, meio que eu comecei... Eu fiquei com lentidão, tá? Eu não sei se vai dar pra mostrar pra vocês aqui agora. Mas eu vou pegar um isqueiro dele. Vou pegar aqui do corpo iraquático também. E é só isso mesmo, cara. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse vídeo, galera... Clica aí embaixo no gostei que vai estar me ajudando muito mesmo. Se inscreve no canal também se vocês ainda não foram inscritos. Vai estar me ajudando muito mesmo, beleza? Então, clica aí no último vídeo aí se você não viu ainda no canal, beleza? Se você não viu o vídeo aí dessa nova série minha aí... Vai lá e dá um like. Tá muito da hora mesmo. E também me segue no Twitter que vai estar o link na descrição do vídeo. E tá aparecendo aí na tela, beleza, galera? Então clica nessa fotinha do canal aí onde vocês estão vendo aí. E aí vocês vão estar podendo se inscrever bem mais rápido aqui no canal, beleza, galera? Me segue nas redes sociais que vai estar tudo o link na descrição. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais e tchau!